Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fernandinho, bom corte, abriu com o Fernandinho, tem liberdade aqui do lado direito, abriu, 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 abriu. O Fernandinho descolou o lançamento. Esse é o Fernandinho. O Fernandinho descolou. O Fernandinho descolou. Feitou o lançamento, faz o corte, o Fernandinho chutou de qualquer maneira. O levantamento vem aqui no segundo par, o Fernandinho desviou de cabeça. O Fernandinho descolou. O Fernandinho descolou.